Levítico capítulo 17 O sangue de todos os animais deve trazer-se à porta do tabernáculo Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo Fala a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel E diz-lhes, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, ou cordeiro, ou cabra no arraial Ou quem os degolar fora do arraial E os não trouxer à porta da tenda da congregação Para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor A tal homem será imputado o sangue, derramou o sangue Pelo que tal homem será extirpado do seu povo Para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios Que sacrificam sobre a face do campo Os tragam ao Senhor a porta da tenda da congregação ao sacerdote E os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor A porta da tenda da congregação E queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor E nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios aos demônios Após os quais eles se prostituem Isto ser-lhes-á por estatuto perpétuo nas suas gerações Diz-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel Ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós Que oferecer holocausto ou sacrifício E não o trouxer à porta da tenda da congregação Para oferecê-lo ao Senhor O tal homem será extirpado dos seus povos A proibição de comer sangue E qualquer homem da casa de Israel Ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós Que comer algum sangue Contra aquela alma que comer sangue Eu porei a minha face E a extirparei do seu povo Porque a alma da carne está no sangue Pelo que vô-lo tenho dado Sobre o altar Para fazer expiação pela vossa alma Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma Portanto tenho dito aos filhos de Israel Nenhuma alma dentre vós comerá sangue Nem o estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue Também qualquer homem dos filhos de Israel Ou dos estrangeiros que peregrinam Entre eles que caçar caça de animal Ou de ave que se come Derramará o seu sangue e o cobrirá com pó Porquanto é a alma de toda a carne O seu sangue é pela sua alma Por isso tenho dito aos filhos de Israel Não comereis o sangue de nenhuma carne Porque a alma de toda a carne é o seu sangue Qualquer que o comer será extirpado E toda a alma entre os animais Ou entre os estrangeiros Que comer corpo morto ou dilacerado Lavará as suas vestes E se banhará com água E será imunda até a tarde Depois será limpa Mas se os não lavar Nem banhar a sua carne Levará sobre si A sua iniquidade Capítulo 18 Casamentos ilícitos Falou mais o Senhor a Moisés dizendo Fala aos filhos de Israel E dize-lhes Eu sou o Senhor vosso Deus Não fareis Segundo as obras da terra do Egito Em que habitastes Nem fareis Segundo as obras da terra de Canaã Para a qual eu vos levo Nem andareis nos seus estatutos Fareis conforme os meus juízos E os meus estatutos Guardareis para andardes neles Eu sou o Senhor vosso Deus Portanto os meus estatutos E os meus juízos Guardareis Os quais fazendo-os o homem Viverá por eles Eu sou o Senhor Nenhum homem se chegará A qualquer parenta da sua carne Para descobrir a sua nudez Eu sou o Senhor Não descobrirás A nudez de teu pai E de tua mãe Ela é tua mãe Não descobrirás A sua nudez Não descobrirás A nudez da mulher De teu pai A nudez De tua irmã Perdão A nudez De tua irmã Filha de teu pai Ou filha de tua mãe Nascida em casa Ou fora da casa A sua nudez Não descobrirás Eu vou repetir O versículo 9 Do capítulo 18 Do livro de Levítico A nudez de tua irmã Filha de teu pai Ou filha De tua mãe Nascida Em casa Ou fora da casa A sua nudez Não descobrirás A nudez da filha Do teu filho Ou da filha Da tua filha A sua nudez Não descobrirás Porque É tua nudez A nudez Da filha Da mulher De teu pai Gerada De teu pai Ela é tua irmã A sua nudez Não descobrirás Não descobrirás A nudez Da irmã De teu pai Não descobrirás Ela é parenta De teu pai A nudez Da irmã De tua mãe Não descobrirás Pois Ela é parenta De tua mãe A nudez Do irmão De teu pai Não descobrirás Não te chegarás a sua mulher, ela é tua tia A nudez de tua nora não descobrirás Ela é mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás É a nudez de teu irmão A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha Para descobrir a sua nudez Parentas são maldade é E não tomarás uma mulher com sua irmã para afligi-la Descobrindo a sua nudez com ela na sua vida Uniões abomináveis Estou lendo o capítulo 18, versículo 19 E não te chegarás a mulher durante a separação da sua imundícia Para descobrir a sua nudez Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para a cópula Para te contaminares com ela E da tua semente não darás para a fazer passar pelo fogo perante Moloque E não profanarás o nome de teu Deus Eu sou o Senhor Com varão te não deitarás Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele Nem a mulher se forá perante um animal para juntar-se com ele Confusão é Com nenhuma destas coisas vos contamineis Com nenhuma destas coisas vos contamineis Porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face Pelo que a terra está contaminada E eu visitarei sobre ela a sua iniquidade E a terra vomitará os seus moradores Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos E nenhuma destas abominações fareis Nem o natural Nem o estrangeiro que peregrina entre vós Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra Que nela estavam antes de vós E a terra foi contaminada Para que a terra vos não vomite Havendo a vós contaminado Como vomitou a gente que nela estava antes de vós Porém, qualquer que fizer Alguma destas abominações As almas que as fizerem Serão extirpadas do seu povo Portanto, guardareis o meu mandado Não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis Que se fizeram antes de vós E não vos contamineis com eles Eu sou o Senhor vosso Deus Então, você que está ouvindo esta leitura Se quiser voltar a ouvir Novamente, para você relembrar Todas estas abominações Os moradores da terra de Canaã cometiam E Deus está recomendando A sua lei através de Moisés Que quando o seu povo O povo hebreu O povo de Israel Quando eles entrassem em Canaã Que eles não cometessem Nenhuma destas abominações Veja bem Descobrir a nudez De parente, de tia, de irmã Da mulher do pai Não se deitar com animal Varão com varão Não se deitar Tudo isto abominável Aos olhos de Deus E Deus está recomendando Que o povo de Israel Não cometa estas abominações Para que a terra Não os vomite Como a terra Vomitou aqueles moradores De Canaã Sendo que Israel Não obedeceu a Deus E eles cometeram Muitos destes pecados E depois veio A grande consequência Eles chegaram A sofrer Eles foram exilados Em Babilônia Por 70 anos Mas isso aí Está lá na frente Na leitura Bem à frente Você continua ouvindo A leitura da Bíblia Por Neuza Baldini Com atenção E aquilo que você Ouvir e não entender Ouça novamente A gravação Ou estude Na sua Bíblia Eu estou gravando É claro que uma gravação É diferente De quem Pega uma Bíblia Examina Estuda Vê no dicionário Olha as concordanças Olha os textos Que tem no Antigo Testamento No Novo Testamento Mas esta leitura Eu creio que Deus Vai falar Ao seu coração Ouça agora O capítulo 19 Do livro de Levítico A repetição De diversas leis Falou mais o Senhor A Moisés Dizendo Fala a toda Congregação Dos filhos De Israel E diz-lhes Santos Sereis Porque eu O Senhor Vosso Deus Sou santo Cada um Temerá A sua mãe E a seu pai E guardará Os meus sábados Eu sou O Senhor Vosso Deus Não vos virareis Para os ídolos Nem vos fareis Deuses de fundição Eu sou o Senhor Vosso Deus E quando Sacrificardes Sacrifício Pacífico Ao Senhor Da vossa Própria vontade O sacrificareis No dia Em que o sacrificardes E no dia seguinte Se comerá Mas o que sobejar Ao terceiro dia Será queimado Com fogo E se alguma coisa dele For comida Ao terceiro dia Coisa abominável É Não será Aceita E qualquer Que o comer Levará A sua iniquidade Porquanto Profanou A santidade Do Senhor Por isso Tal alma Será Extirpada Do seu povo Quando também Cegardes A cega Da vossa terra O canto Do teu campo Não cegarás Totalmente Nem As espigas Caídas Colherás Da tua cega Semelhantemente Não Rabiscarás A tua vinha Nem colherás Os vagos Caídos Da tua vinha Deixá-los As Ao pobre E ao estrangeiro Eu sou o Senhor Vosso Deus Não furtareis Nem mentireis Nem usareis De falsidade Cada um Com o seu próximo Nem jurareis Falso Pelo meu nome Pois profanaríes O nome Do vosso Deus Eu sou o Senhor Não Oprimirás O teu próximo Nem o roubarás A paga Do jornaleiro Não ficará Contigo Até amanhã Não Amaldiçoarás Ao surdo Nem Porás Tropeço Diante Do cego Mas terás Temor Do teu Deus Eu sou o Senhor Não fareis Injustiça No juízo Não aceitarás O pobre Nem respeitarás O grande Com justiça Julgarás O teu próximo Não andarás Como mexeriqueiro Entre o teu povo Não te porás Contra o sangue Do teu próximo Eu sou o Senhor Não aborrecerás A teu irmão No teu coração Não deixarás De repreender O teu próximo E nele Não sofrerás Pecado Não te vingarás Nem guardarás Ira Contra Os filhos Do teu povo Mas amarás O teu próximo Como a ti mesmo Eu sou o Senhor Guardareis Guardareis Os meus estatutos Não permitirás Que se ajuntem Misturadamente Os teus animais De diferentes espécies No teu campo Não semearás Semente De mistura E veste De diversos Estofos Misturados Não vestireis E quando um homem Se deitar Com uma mulher Que for serva Desposada Do homem E não for Resgatada Nem se lhe houver Dado liberdade Então serão Açoitados Não morrerão Pois não foi Libertada E por Oferta De expiação Pela sua culpa Trará Ao Senhor A porta Da tenda Da congregação Um carneiro E com o carneiro Da oferta Da expiação Da culpa O sacerdote Fará Propiciação Por ele Perante o Senhor Pelo seu pecado Que pecou E o seu pecado Que pecou Lhe será Perdoado E quando Tiverdes Entrado Na terra E plantardes Toda árvore De comer Ser-vos-á Incircunciso O seu fruto Três anos Vos será Incircunciso Dele Não se comerá Porém No quarto ano Todo o seu fruto Será santo Para dar louvores Ao Senhor E no quinto ano Comereis o seu fruto Para que vos faça Crescer a sua novidade Eu sou o Senhor Vosso Deus Não comereis Não comereis Coisa alguma Com sangue Não Agourareis Nem Adivinhareis Não Cortareis O cabelo Arredondado Não Cortareis O cabelo Arredondando Os cantos Da vossa Cabeça Nem Danificarás A ponta Da tua barba Pelos mortos Não dareis Golpes Na vossa carne Nem fareis Marca alguma Sobre vós Eu sou O Senhor Não Contaminarás A tua filha Fazendo-a Prostituir-se Para que a terra Não se prostitua Nem se encha De maldade Guardareis Os meus Sábados E o meu Santuário Reverenciareis Eu sou O Senhor Não Vos Virareis Para os Adivinhadores E encantadores Não Os busqueis Contaminando-vos Com eles Eu sou O Senhor Vosso Deus Diante Das Cãs Te levantarás Cãs São os cabelos Brancos Diante Das Cãs Se levantarás E honrarás A face Do velho E terás Temor Do teu Deus Eu sou O Senhor E quando O estrangeiro Peregrinar Convosco Na vossa Terra Não O Oprimireis Como O natural Entre vós Será O estrangeiro Que peregrina Convosco Amá-lo Eis Como A vós Mesmos Pois Estrangeiros Postes Na terra Do Egito Eu sou O Senhor Vosso Deus Não Cometereis Injustiça No juízo Nem na vara Nem no peso Nem na medida Balanças Justas Pedras Justas Efa Justo E justo In Tereis Eu sou O Senhor Vosso Deus Que vos tirei Da terra Do Egito Pelo que Guardareis Todos os meus Estatutos E todos os meus Juízos E os cumprireis Eu sou O Senhor No versículo 36 Que diz Balanças Justas Pedras Justas Efa Justo E justo In Isto São medidas Que se usava No antigo testamento Tem pessoas Que lê esta palavra In Que é H I M Pronuncia Rim Como se estivesse falando Em inglês Eu pronuncio In Porque a bíblia Eu estou lendo Toda ela Em português Porque lê esta palavra Em inglês Então Eu leio Como está escrito Eu entendo Que é assim Mas Alguém lê Rim Então é H I M E a bíblia Está escrita Em português Então Terminei de ler Esta bíblia Que eu estou lendo Inclusive Eu gosto De Informar Que a leitura Que eu estou fazendo É através Da bíblia Edição Corrigida Eu gosto De usar A edição Corrigida Opção Minha Escolha Minha Então Se você quiser Conferir O que nós Estamos lendo Pode conferir Através Da bíblia Edição Corrigida Terminei de ler Os capítulos Dezessete Dezoito E dezenove Na próxima Gravação Você estará Ouvindo A leitura Do capítulo Vinte Cujo título Diz assim As penas De diversos Crimes Eu quero Abençoar Você Que está Ouvindo A leitura Da bíblia Por Neuza Baldin Estou sempre Incentivando Você A se esforçar A continuar Ouvindo Esta leitura Que Deus Conceda O desejo Do seu coração Que você Possa descansar Em Deus Confiar Nele E ter a certeza Que a palavra De Deus É a única Verdade Que ensina O homem A A amar Ao Senhor Jesus Cristo A conhecer O Senhor Jesus Cristo A desfrutar Das bênçãos Que Deus Tem prometido Para nós Através Da bíblia Sagrada Da leitura Da bíblia Nós Tomamos Conhecimento Daquilo Que nós Não devemos De cometer Aquilo que é Pecado Que é Abominável Aos olhos De Deus Eu quero Abençoar Você Sempre Abençoar A sua família Sempre Abençoar Os seus projetos Os seus sonhos Abençoar O seu trabalho Os seus estudos O seu casamento Abençoar A sua família De maneira Abundante Porque Deus quer Que você Seja Uma pessoa Vitoriosa Uma pessoa Bem sucedida Deus quer Te criou Para louvor Dele Para ser uma pessoa Honrada E exaltada E exaltada Abençoar 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 Obrigado.